O CREAS de Rolim de Moura vem fazendo um projeto nas ruas do nosso município chamado Amor e Resgate. O João vai falar um pouquinho desse trabalho que vem fazendo. João, que projeto é esse que vocês vêm fazendo nas ruas de Rolim de Moura e ajudando, resgatando pessoas que moram nas ruas? Então, esse é o projeto que foi criado exatamente para tentar solucionar um pouco dos problemas das pessoas em situação de rua. Para ver se a gente consegue ajudar eles de uma maneira bem saudável, bem tranquila. Então, eu sou funcionário da prefeitura destinado a esse projeto, coordeno esse projeto, então eu venho. Tenho que vir pelo menos duas vezes por semana, venho na rua aqui no meio deles, converso com eles, fico aqui trocando uma ideia, tempo de uma hora e meia, duas horas mais ou menos. E nesse meio tempo a gente consegue descobrir alguma situação que a gente pode estar entrando e ajudando eles. João, quanto tempo você vem já a parte desse projeto, fazendo parte, contato com esses moradores? Já está fazendo três anos e dois meses já. Três anos e três meses, mais ou menos. No princípio, logo nos primeiros dias que eu comecei a vir, eles saíram correndo, né? Só ver a gente chegando com a prancheta, eles saíram correndo. Agora não, é o contrário. Agora, quando eu chego, eles já me acolhem, aí já tem mais liberdade, se soltam mais, falam mais, conversam com mais tranquilidade. Eles têm mais liberdade para poder estar falando dos problemas deles, né? Eles pedem ajuda, a gente consegue ajudar e de repente vem o retorno dizendo que eles se livraram da rua através do projeto. Isso aí é o que emociona mais, que é bem mais gratificante. O maior índice foi em 2016, 2015, final de 2015, que era em torno de 25 pessoas, né? E o menor índice aconteceu em 2017, a gente terminou o mês de, terminamos o ano com duas pessoas apenas na rua e hoje nós estamos com 10. O projeto Amor Resgate jamais, jamais trabalha para tirar a pessoa das ruas de Rolim de Moro e colocar nas ruas de outra cidade. Isso aí é sem chance, a gente só trabalha quando a pessoa quer. Fala só, eu quero ir para a minha família, eu quero ir para o trabalho, né? Ou eu quero ir para uma clínica de recuperação, eu quero sair dessa vida. Nós já tivemos caso de mandar um menino para o Maranhão, né? Fizemos contato, ele estava aqui nas ruas, ele pediu ajuda. A gente fez contato, buscou a família, conseguimos a família, eles mandaram a passagem, mandaram o dinheiro. E aí, depois que ele chegou lá, eles tornaram a mandar para a gente o resultado, com fotos no WhatsApp, dizendo, olha, estou bem, estou tranquilo, estou na família. Então, eles ficam bem tranquilos para dar esse retorno. E aí, depois que eles ficam bem, eu quero ir para a minha família, eu quero ir para a minha família, eu quero ir para a minha família. E aí, depois que eles ficam bem, eu quero ir para a minha família.